oi gente segundo o google depois da barriga a timidez é a coisa que as pessoas mais querem perder então resolvi fazer um vídeo sobre isso inclusive porque vocês me pedem muito lá no instagram ou falar instagram eu tô gravando conteúdos para o ig tv ou ig tv ainda não sei como chama então me segue lá tá pra vocês não perderem nada porque ela tem publicação no feed tem story agora tem gtv então pra vocês poderem ficar mais pertinho de mim me segue lá não esquece porque vai ter muito conteúdo massa e depois de assistir esse vídeo que tá muito legal então vamos lá então a timidez não é uma doença mas a partir do momento que tu começa a sofrer por causa dela é como se fosse né como se fosse uma doença psicológica em grau moderado todos os seres humanos são pelo menos um pouquinho tímidos na verdade um pouquinho de timidez é até saudável porque dá pra gente uma noção de limite sabe aquele cara bem sem noção que fala qualquer coisa em público e todo mundo acha que ele é um trouxão então é que falta um pouquinho de timidez nele nesses casos um pouquinho tímido é bom vou falar uma coisinha aqui eu também sou muito tímida apesar de estar falando com a câmera vocês devem achar não tá nada a ver meu então foi um vídeo muito legal de roteirizar foi uma pesquisa muito gostosa de fazer eu fiz com muito carinho espero que você escuta todas as dicas tá então vamos lá a dica número um é entenda que você não é o centro das atenções para de pensar que as outras pessoas estão te julgando porque elas não tão elas estão cada uma cuidando de suas vidas na turma na faculdade no grupinho de amigos no colégio sempre tem um carinho que ri de tudo né mas meu esse cara que ri de tudo ele é babaca ele vai rir de tudo e de qualquer pessoa e todo mundo sabe que ele é babaca ninguém liga pra opinião dele então não vai ser tudo que vai ligar né o exercício legal de fazer é imaginar que todo mundo ali é que nem tudo não é o destaque da sala de aula o destaque do grupo de amigos entendeu que pode ter certeza que tudo não é o único time do que tem mais um monte de gente tímida que nem tu fica com o coração acelerado antes de falar que nem tu que pensa milhões de vezes antes de falar qualquer coisa que nem tu a segunda dica é defina metas isso mesmo pra tu ir superando elas aos poucos por exemplo sou muito tímido não consigo nem dar bom dia para o porteiro do meu prédio amanhã eu vou dar bom dia para o porteiro do meu prédio amanhã eu vou falar com aquele meu colega que senta do meu lado do colégio na faculdade no trabalho nunca falei nada pra ele amanhã eu vou pelo menos olhar para aquela menina para aquele menino que eu sou apaixonado há meses e eu não tenho coragem de falar no próximo dia a meta vai ser falar com a pessoa no próximo dia vai ser chegar mais pertinho da pessoa entendeu vai estipulando metas aos pouquinhos para ter superando ela sabe por que eu digo isso porque a timidez é confortável a timidez é muito confortável a gente fica muito acomodado no nosso mundinho no nosso cantinho é muito mais fácil não falar com ninguém não tomar nenhuma atitude em relação a isso mas se tu for definindo metas e tomando pequenas atitudes diariamente além de te ajudar muito a superar a timidez vai te deixar mais forte cara vai lá e faz isso vai por mim a terceira dica é uma dica que eu li em vários lugares que é lei em voz alta porque ele em voz alta a gente consegue identificar vários pontos da nossa timidez é tipo assim pô na real não gosto de falar em público porque a minha voz é assim porque eu não sei me portar porque a gente vai vindo vários pontos que nos incomodam e identificando esses pontos a gente consegue melhorando eles né então promete pra mim que vai pegar um livro que tu mais gosta vai ler em voz alta ou então pega uma letra de uma música que tu curte muito que tá na sua cabeça e canta em voz alta fala em voz alta exercita isso sozinho quando tiver em casa sozinho tá bom a quarta dica é não super valores e os outros e também não se super valorize primeiro ninguém é melhor do que ninguém aquela menina aquele cara que tu acha que é super popular ele é normal ela é normal tem problemas tem defeitos que nem tu se tu ficar diminuindo pensando não mas eu fosse que nem aquele cara eu ia conseguir a mina que eu gosto não mas eu fosse que nem aquela mina eu ia conseguir o boy que eu tô assim não cara não ia não é ser ele ou se ela que vai fazer tu conquistar as coisas que tu quer é tu sendo tu mesmo e batalhando pra isso e vencer timidez faz parte dessa batalha porque muitas vezes a timidez ela é confundida com antipatia e ninguém gosta de pessoas antipáticas cuidado porque muitas pessoas tímidas elas acabam se fechando tanto que pra ninguém vim falar com elas não vim encher o saco porque elas sabem que elas vão ficar com vergonha elas acabam decidindo ficar antipáticas mesmo isso não é legal porque cara isso afasta todas as oportunidades que tu pode ter na sua vida profissional acadêmica e de relacionamentos tenta ser mais gentil com o mundo vai ver como o mundo vai ser mais gentil contigo e aí tu vai ver que as pessoas não estão ali te adiando te julgando te apontando o dedo na real tudo que está fazendo isso pra elas aí ela acabou retribuindo a quinta dica é revele suas intenções aos poucos sabe porque porque uma atitude súbita pode botar tudo a perder do nada assim como a timidez o excesso de atitude também afasta as pessoas e sabe o que é muito comum uma pessoa tímida ela nunca fala ela nunca impõe sua opinião aí do nada ela fala e todo mundo olha todo mundo se assusta porque acaba falando jeito meio torto um jeito meio estranho do jeito que tu tá impondo rigorosamente a opinião então cuidado com isso por isso que eu falei de tu ir aos pouquinhos de tu ir falando com desconhecidos na rua de tu ir se habituando pra tu não tomar uma decisão súbita do nada sabe então a minha dica para mostrar suas intenções aos poucos é usar de indiretas inclusive eu quero fazer um vídeo aqui no canal só sobre indiretas amorosas indiretas para relacionamentos e tudo mais se vocês curtirem a idéia vai lá e comenta na minha última foto do instagram que é essa aqui comenta lá o que você acha de fazer um vídeo sobre indiretas que eu vou responder todo mundo que comentar tá bom a sexta dica é leve situações de forma leve porque normalmente o problema de conseguir fazer ou falar alguma coisa é porque tu bota aquilo como se fosse a coisa mais séria do mundo aí tu não vai conseguir fazer mesmo então tenta pensar cara eu vejo essas pessoas todo dia ou então cara eu nunca mais ouve essas pessoas na minha vida então não tem problema nenhum de falar a sétima dica é aprenda com seus erros isso mesmo eu sou tímida eu sei como funciona a gente não vai a gente não fala e daí depois a gente fica pensando porque eu não falei não é então vamos aprender com os nossos erros a oitava dica é explore mais de você mesmo isso aí uma das razões para tu ser tímido pode ser uma ou mais características que tu não gosta em ti por isso cara não fica super valorizando os defeitos tem uma multidão de pessoas com os mesmos defeitos que tu e elas estão lá conquistando as coisas e as pessoas que elas querem então não usa isso de desculpa pra tu não conseguir alcançar os seus sonhos os seus objetivos tá bom última dica é explore os seus medos e pratique isso aí identifica quais são seus medos identifica quais são seus defeitos e vai ao encontro deles não foge prática de verdade esses exercícios que eu falei e se por qualquer motivo as suas tentativas não derem certo não tem problema é só tentar de novo e de novo fugir nunca vai ser a solução nem pra timidez nem pra nada na vida né se tu se encontra nessa situação agora eu super recomendo seguir as minhas dicas mas acima de tudo eu recomendo você procurar um médico para poder te ajudar ou então tentar conversar com alguém de confiança tá bom inclusive se vocês quiserem conversar comigo é só me seguir lá no instagram meu arroba esse aqui não esquece conversa comigo lá por direct comenta nas minhas fotos que eu tô sempre respondendo vocês por lá tá bom